Música Escuta, vocês resgataram essa casa que é o sonho de tanta gente vir aqui de conhecer porque ela tem primeiro que um bosque dentro de Ribeirão Preto, depois ela é super central e é uma casa atemporal, uma casa que remete a milhões de festas, é muito chique esse lugar, queria que você falasse. Então, é exatamente isso que eu senti a primeira vez que eu entrei aqui, essa energia por conta das árvores, essa coisa rústica que abre muito leque de possibilidades do que fazer aqui, você transformar isso aqui numa coisa super chique, qualquer coisa que você quiser para qualquer tipo de evento, isso que realmente deu um gás na gente, assim, de querer fazer, entendeu? Desde o corporativo, uma festa infantil, um casamento, um aniversário, uma comemoração, enfim, eu acho que a gente pode trabalhar aqui com qualquer coisa que a gente quiser. Música A gente tem um paraíso para festas no centro de Ribeirão Preto, é tudo de bom, sabe? Que delícia você poder receber seus convidados nesse espaço, inclusive quero parabenizar a Celina e a Tereza, proprietárias, e falar para elas que elas fizeram, assim, deram um presente para Ribeirão Preto, um presente com espaço O.S. Música É o máximo, eu achei que combina demais com a Tereza, com a Celina, ter a cara da primavera, acho que elas escolheram, assim, uma época, um lugar muito lindo, um paraíso no centro da cidade de Ribeirão, dá muita vontade de fazer festa, mas principalmente, eu entrei aqui e eu senti o astral, né? Todas essas árvores, as flores, muito gostoso, desejo muito sucesso. Música Música Fibro aniversário, casamento, acho que tem tudo para dar certo, sem contar a localização também, que é no centro da cidade, está fácil o acesso, não fica longe de nada, então, acho que está bem adequado. Música